Fala aí galera, beleza? Rascunha aqui na área e aí? Seja bem-vindo ao meu canal, tá? Se você não se inscreveu aí, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho de notificações E vou olhar pra mais um vídeo aqui, tá? Segunda parte de Death Stranding Essa carga eu achei ali no meio do caminho, perdida E eu tô entrando aqui nesse terminal, porque sinceramente eu não tô entendendo o que tá acontecendo Mas eu vou entrar aqui e vou ver qual vai ser Esse terminal aqui Foi quase Foi quase, beleza Vou botar aqui a carga nas costas Vou ativar o terminal Descansar Beleza Aqui eu tenho a opção de massagear os ombros Certo? É... Tem a opção de... Dormir E levantar Vamos esticar as pernas aqui Beleza Aqui eu tô meio que descansando, né? Eu acho que eu tenho que fazer tudo que o terminal me manda fazer Assim, tudo que o personagem tem que fazer depois de uma viagem longa com a carga dessa nas costas Tem que dar uma relaxada com ele, né? Observação, coloquei os óculos ali, tá? Ficou maneiro Deixa eu ver o que o terminal vai mandar aqui Antes de eu seguir viagem Vou massagear os ombros de novo Demorando, hein? Vou dormir um pouquinho Pra ele poder dar uma relaxada Ali ele dorme aqui, ó A gente observa que ele dorme igual A gente lá do exército dormia com a mochila e o fuzil no meio das pernas Dormir aqui Aqui, ó É o sono dele, ó Se regenerando Certo? Vou acordar Vamos ver o que vai dar Vamos ver como vai ser o próximo passo Pô, velho Massagear os ombros de novo Por fim, vamos levantar Pra seguir viagem Beleza Já fiquei um bom tempo Agora eu não sei onde é a próxima missão me Opa, incluiu Aqui tá bloqueado pra mim Andar, hein Aqui tá fechado pra eu andar Vou tentar dar mais rápido aqui Miss de gameplay aqui Eu tô meio confuso Opa Não é possível Vamos chegar aqui de novo Se dá pra entrar aqui Não dá Ah, beleza galera Eu tava apertando o botão errado Me desculpa Me desculpa, eu tava apertando o botão errado Vou entregar a carga aqui Vou entregar toda a carga aqui Toda a carga está pronta pra me entrega O pedido pode ser concluído Confirmar Entreguei todas as cargas aqui Muito bom Por que demorou tanto? Não é do feitio da lenda se atrasar Esperei a tempestade Perdi a moto Tá difícil pra você Né Nossos bens estão em ótimas condições Bom Você deixou a gente esperando Mas todo o resto parece estar em ordem Então Bom trabalho A gente aguarda a próxima entrega Beleza, beleza Beleza, beleza Agora podemos ativar O mapa Entregamos até coisa a mais Do que a gente devia entregar Ó Ganhei 12% Médio dano da carga Foi eu que eu tomei um tombo Né Cês não viram aí no vídeo Porque eu Eu tava tentando descobrir Qual que seria É Uma distância percorrida Corrida foi Dois quilômetros E setecentos metros E setecentos e quarenta e um Beleza Vamos avançar aqui Show Isso aqui é tudo status da carga Né Eu perdi uma carga Normalmente descontou Vou pular isso aqui Que isso aqui não Não é o caso Beleza Isso aqui é nível Portador Pô Aqui tá falando Que eu Entreguei Alguns volumes A mais Beleza Show Show Comissão especial Sam Porter Bridges Prioridade 1 Prioridade 1 Hideo Kojima é um mito Tá vendo né cara Tá vendo um carro Aí Caraca Suspensão sinistra Igor Descarte de corpos Sam Porter Não curte que encostem Os documentos falaram De uma fobia Descarte de corpos O que foi? Olha Eu tô com pressa Eu explico no caminho Vem Dá uma olhada Ele vai pro incinerador Faz tempo que morreu? A gente não sabe a hora exata Mas acho que mais de 40 horas E a quarentena? Suicídio Não foi uma doença Ah Nossa Foi muita sorte ter achado ele Botei no gelo rápido Mas não sei quando vai necrosar Vai aonde? Ah O incinerador do norte É o mais perto Aí tá lotado de EPS Usa outra roda Eu queria Mas não dá tempo Então queima o infeliz Aqui mesmo E soltar tanto Que iralham perto da cidade Assim Não vai rolar Melhor do que Ir pro incinerador Aí Vai dar certo Só precisa de alguém Como você Com Dums Bom Já tá começando a necrosar Vamos nessa Ou aqui vai vir a cratera Diz aí, cara Vai ajudar a gente? Meu irmão Tem alguma coisa nos corpos Alguma coisa nos corpos Que causa cratera Para o que ele falou Só sinto Por isso eu vim preparado Bebê Bridger Com a sua ajuda A gente vai ficar mais um passo à frente Eu me sinto um bosta toda vez Bom Vocês estão conectados Também não curto Pode ir Galera Tem um mistério nessa parada Você viu ele falando Que os corpos Podem gerar uma cratera Sinistro Sinistro E aí Na hora que você Conecta os bebês O corpo tem uma reação O mundo era tão diferente Quando eu era criança A América era um país Todo mundo podia ir aonde quisesse E pronto Não precisavam de caras Tipo você Tinha rodovias Aviões Pô Dava até pra visitar Outros países Difícil imaginar isso agora Como pode ver O Death Stranding Fudeu com a gente Fudeu tanto Que não dá nem pra reconhecer E pra quem teve a sorte De sobreviver Veio a chuva temporal E terminou o serviço Aí surgiram aquelas coisas Da praia O mundo dos vivos E o mundo dos mortos Se misturaram Foi aí que as pessoas Se enfiaram nas cidades E colocaram mensageiros Como você era um pedestal Puta que pariu Arco-íris O incinerador tá muito longe Ele vai se transformar Ah, merda Temos que passar pelas EPs 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 O motor em guiçou A gente tá onde esses mortos querem Vamos dar fora daqui Você tá vendo alguma coisa Meu irmão que sinistro Não Nada O motor parou Meu irmão Olha lá Já tá se transformando O corpo do cara se transformando Esse bebê deve estar com defeito Ou sei lá Esse bicho vai pra vala Eu e como não Você pode passar pelas EPs Ou seja, eu chamo Ou seja, eu fui Eu andez Não Amém Amém Ai Deste Edu Você Vamos Deste wieder ņ Ah! 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 Ahhh! Droga! Chegaram. Não! Não consigo te tirar! Certo! Não, não respira. Certo! 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 Eles cercaram a gente! Socorro! 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 Desculpa! Socorro! 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bebê, está ouvindo? Está ouvindo? É o papai. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Vimos o cara morrer, mano, de uma forma bruta. Você viu o cara se esfaqueando para poder morrer. Ele preferia morrer do que ir para a boca do bichão lá, que eu não sei o que é. Acho que é os BTS. Certo? E vimos agora o Sam com o bebezinho que era do cara. O cara falou que estava quebrado. Agora ele vai cuidar do bebê. Certo? Então, foi muita informação para um vídeo só. Mas vamos que vamos. Continuar o jogo aqui. Vai vir mais uma cutscene. Vai vir mais uma cutscene. Ah, já acordou. Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma. Eu sou médico. Bom, um legista, no início. Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Não como você, é claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu estou preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu estou? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele. Desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai. Pra te ajudar. Caramba. Dois dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras dos seus fluidos. Você é um repatriado. Então você é bem especial. Escuta aí os caras do DC. Central North foi destruída na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou uma cratera. Os únicos que sobreviveram foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele está bem. Já foi marcado pra descarte. Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe. A minha equipe. O QG. Fred Forte inteira. Cada alma em Central North City. Estamos na nossa base, em Central North City agora. Ou melhor dizendo, no nosso novo QG. Sudbury pareceu a escolha mais óbvia. Mas a nossa equipe de implementação foi dizimada. E não tem muito que eles possam fazer em dois dias. As coisas estavam uma bagunça. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então, a cadeia de comando ainda está intacta. Me desculpe pela pressa, mas tenho um trabalho pra você. Essa marca é de quando foi repatriado? Ah, e essa outra marca? Uma mulher grudenta numa caverna. Entendi. É a fefobia. Por isso você estava lá sozinho. Onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina pra presidente. Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central North? Não, 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 não. Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Porque eu não estou aqui de verdade. Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. E lá vem... As lágrimas. Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento. No grande prédio do Triângulo. A morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade. A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter coragem de recusar mesmo? Excelente. Então, vejo você na ala de isolamento. Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Beleza. Já estamos de volta. Botei nas costas. O que é que tem aqui pra mim? Não dá pra ativar o terminal. Pedido de entrega para Sam Porter Bridges. Solicito o transporte de morfina à ala de isolamento para aplicação imediata na presidente. Beleza. Beleza. Vou levar. Vou levar porque eu quero. Não é porque pediram não. Vou levar porque eu quero. Mas enfim, galera. Vimos ali eles falando sobre o repatriar. Certo? Eu queria entender, mas eu acho que repatriar nada mais nada menos que reviver. Certo? Então vamos lá. Nossa, que base, hein? Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Caso não tenha certeza do caminho, use marcadores e trace rotas. Experimente e você vai entender. Entendi. Beleza. Pra abrir o mapa é o Pitchons. Options. Abre o mapa. Torre de vigia. Área de isolamento. Vou pê. Vamos pra cá? Como é que marca aqui? Vamos abrir de novo aqui. Tem alguém aí. Beleza. Daqui dá pra planejar a rota, ó. Tá pra lá, mas eu vou não porque tá trancado. Vamos pra torre de isolamento. Aqui é o Deadman, amigão da vizinhança. Pra confirmar que está no caminho certo, olha a sua bússola. Ela nunca vai te desnortear. Se você tiver um destino definido, é claro. Bússola, como ativa a bússola. Beleza. Eu não marquei lá. Agora deixa eu marcar. Beleza. Beleza. Vamos lá. Ala de isolamento. Aqui é um trecho de cidade, né? Aqui é a indústria. Pra dar pulo duplo. Beleza. O isolamento tá perto. Vamos lá. Vai escanear. Vai liberar minha entrada. Beleza. Beleza. Galera, o jogo tá bem interessante. Tá com um excesso de cutscene, tá? Eu compreendo. Porém, nós estamos no início do jogo. Certo? Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar a preparar? Sam? Sou eu. Edmund. Desculpa. Falha minha. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. Beleza. A carga foi entregue. E a presidente criou o Sen. Ou seja, ela é mãe. Ela é madrasta. Não dei pouca coisa. Curtida de destinatário. 0,52. Avançar aqui. Nível de portador. Avançar aqui. Para não culpar muito tempo. Gabinete da presidente. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Die Hardman. Ah, você estava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? Dez anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, tá legal. É bom te ver também. Ela está esperando. É a sua mãe. Bridget. Ela anda meio confusa. Mas eu sei que ela vai lembrar de você. Senhora presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sam, eu sabia que ia voltar. Você está bem? Sim, eu sei que você me odeia. Amelie. Amelie? Lembra que a Amelie foi para o Oeste? Levou três anos para chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia? Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo está acabando. Ajude a Amelie. Ela precisa de você. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Está enganado. Assim não teremos futuro. Não. A América se foi. Bridget, o seu cargo de presidente já era... Sam, escuta! Não. Por favor. Não. Então você vai me ajudar? Não. Eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Sra. Sra. Presidente. Não. Não. Ok. Doutora, ajuda aqui. Me ajudem aqui. Ataque o cardíaco. Carvalho de Santos 50. Não está respondendo. Aguente firme. Que hora, presidente? Está de meio de um minuto. Aguenta. Ela está morrendo! Agora, para cá... Agora... Em fracos. Uma, segunda. Eu não consigo! Lá, número... Lá, número... Lá, número. Lá, número, número 3. Nú? Lá, número 3. O que é isso? O que é isso? Sim, diretor. Mas ainda temos a questão do corpo. Sem o descarte de corpos... Isso não vai ser um problema. Sim. 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 Sim.